Agora a gente fala sobre as eleições de 2020, porque em todo o estado de São Paulo será obrigatório o uso da biometria na identificação nas urnas eletrônicas. Por isso, neste sábado, vai ter um mutirão para que as digitais sejam cadastradas. Direto de Bragança Paulista, Angelito Neto vai dar um panorama de como estão os números aqui na nossa região. Boa tarde para você, Angelito. Olá, Karina, boa tarde. Os cartórios eleitorais de Bragança Paulista, 27ª e 20ª e 98ª zonas eleitorais estão convocando os eleitores que ainda não fizeram cadastramento biométrico para comparecerem. A cidade de Bragança possui 126.396 eleitores e apenas 41% compareceram. Recentemente, Bragança Paulista foi dividida em duas zonas eleitorais. Na verdade, a 298, como é conhecida, é um cartório que já está na cidade há 41 anos. Mas, historicamente, nós atendimos as cidades aqui circunvizinhas. Perdemos a cidade de Pinhalzinho, que era atendida por esse cartório, que passou a ser atendida na cidade de Socorro. E passamos, então, a atender toda a zona norte da cidade de Bragança. O eleitor deve comparecer munido de um documento de identificação com foto, um documento de comprovante de residência atual dos últimos três meses, preferencialmente no nome do próprio eleitor. Acompanhe agora a situação de outras cidades da região, onde o percentual de cadastramento ainda está abaixo dos 50%. Piracicaba, com 24,82. Rio Claro, com 39,3. Atibaia, aqui próximo à Bragança Paulista, com 32,8. Águas de Lindóia, com 38,47. A cidade de Campinas também não atingiu os 50% do total de eleitores aptos a votarem. Segundo o site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ainda faltam 64,19%. Só lembrando, Carina, que neste sábado, os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo estarão funcionando em regime de plantão, das 8 às 13 horas, apenas para o cadastramento biométrico. Carina. Obrigada, Angelito, trazendo informações. Em Montemor, o atendimento do DETRAN está parcialmente suspenso, porque o prédio está sem internet. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, um problema com a operadora do serviço causou a queda da conexão. A falha só deve ser resolvida no final do dia de hoje. Entregas de documentos seguem normalmente. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito,